Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos e hoje, com muito orgulho, eu trago aqui para vocês esse evento de assinatura formal, esse ato de assinatura formal do Acordo de Geminação entre o Colégio de Advogados do Paraguai, onde todos os seus representantes estarão aqui, bem como o embaixador do Paraguai, cônsul-geral do Paraguai, Luiz Ávalos, também estará aqui conosco para fazer parte desse evento. Esse acordo é celebrado entre o Colégio de Advogados do Paraguai e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos, também representada na figura do seu presidente, doutor Rodrigo Julião, e o presidente da Comissão de Relações Internacionais, doutor Richard Geraldo. Eu agora vou passar a palavra ao embaixador para que ele possa fazer as suas considerações, possa fazer a sua apresentação e possa trazer mais informações aqui para a gente com relação a esse evento que vai, com certeza absoluta, ser um dos mais importantes da OAB nesse ano de 2021. Embaixador, o senhor que é cônsul-geral aqui, por favor, a palavra é sua. Boa tarde para todos. Primeiramente gostaria de cumprimentar ao presidente da Ordem de Advogados do Brasil, subseção dos Santos, doutor Rodrigo Julião, e ao presidente do Colegio de Advogados do Paraguai, doutor Manuel Riera. Também cumprimento ao presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais, doutor Richard Oliveira, e a você, nosso mestre de Ceremonia Daniel Toledo. Assim também, a doutora Lucía Robalo, a doutor Tiago Queiroz, que nos brindou uma muito boa acolhida também a vez passada, a Santos, e aos doutores Rubén Galeano, Alberto Poletti e Maria Gloria Bonavilla, que estão ao lado do presidente. Minhas cordais, saudações a todos os colaboradores de ambas entidades. do Colegio de Advogados do Paraguai e da Ordem do Advogado do Brasil, que tornaram este momento possível. Gostaria de lembrar neste momento também que este acordo representa uma consolidação de uma vontade de ambas instituições e, assim, também o resultado concreto do Colóquio Internacional de Cooperação Jurídica, Integração Energética e Relações Comerciales Entre o Paraguai e o Brasil, realizado nos dias 16 e 17 de junho de 2021, em trabalho de cooperação conjunta do Consulado Geral em São Paulo e a OAB. Por outro lado, aproveitando na ocasião, gostaria também de manifestar meu sincero agradecimento pela calorosa acolhida à delegação do Consulado na quinta-feira do dia 12 de agosto passado na cidade de Santos, onde nos proporcionaram uma visita magnífica da sede da OAB e um deleitoso recorrido na parte antiga da cidade, além de termos tido a oportunidade de finalizar o aspecto do acordo que vamos a subscrever hoje. Igualmente, quero expressar que o Consulado Geral em São Paulo, no âmbito de suas competências, dá prioridade ao estreitamento das relações entre entidades culturais, comerciais e profissionais de os dois países, como forma de promover o mútuo entendimento em suas respectivas atividades. Assim, o Consulado Geral paraveniza o Colégio dos Advogados do Paraguai e a Ordem do Abogado do Brasil pelo acordo de germinação entre ambas e insta a seus dirigentes, ao doutor Vieira e ao doutor Julial, a manterem vivo o espírito e as letras deste acordo por meio do desenvolvimento de atividades conjuntas previstas no texto. Como propiciador deste acordo, o Consulado Geral acompanhará atentamente as iniciativas que possam se apresentar e, inclusive, se lhe for permitido, poderá sugerir alguma delas. Finalmente, ressalto que o Consulado Geral reitera hoje sua predisposição de continuar cooperando com ambas as entidades nas áreas de interesse comum, pois considera que o âmbito das competências do Colégio de Advogados do Paraguai e da Ordem do Abogado do Brasil, que é o estudo e a prática do direito, compreendem também questões e assuntos que tratam dos interesses dos cidadãos paraguaios. Eu desejo uma longa vida a este acordo e, sobretudo, muitas iniciativas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, embaixador. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. É sempre um prazer ouvir as suas palavras e, com certeza, para nós é também uma grande honra ter esse acordo assinado por todos aqui nesse dia de hoje. Trago agora o presidente do Colégio de Advogados do Paraguai, o doutor Manuel Riera, e, junto com ele, os membros diretivos do Colégio de Advogados do Paraguai, o doutor Rubem Galeano, o doutor Alberto Caletti e a doutora Maria Glória Robadia. Por favor, a palavra de vocês. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, presidente Faria Julião. Além de que a gente gostaria muito de falar, você, Doma, eu gostaria de falar devagar nosso espanhol para que a gente aqui possa entender também o que a gente tem que dizer. Antes que nada, muitas gracias por a oportunidade para Paraguai. É muito importante contar com esta porta que se abre a um país vecino, a um país irmão, e o trabalho que fez o embajador Luís Fernando Ábalos através da Cancilleria e do Consulado Paraguai em Santos, Brasil, e com seu intermedio, chegar até a uma muito prestigiosa ordem de colegios e abogados como é a do Brasil, na suspensão Santos. É muito importante para o Colegio de Abogados do Paraguai. O doutor Rubem Galeano, que me acompanha, também foi presidente do Colegio de Abogados anos que anos anteriores. Atualmente está ao frente de outros colegios em Asunção e no interior do país que fazem esforços por conseguir uma colegiagem profissional. O doutor Poletti, acho que é sua amistade a que tem motivado que o doutor Fernando também venha com toda a ajuda da Cancilleria até a nós. E a doutora Boadilla, também gremialista de sangue, ao frente das abogadas no país. Todos juntos celebramos e vimos a necessidade de estar presentes para acompanhar este momento. Este Acuerdo de Irmandade, como seu nome diz, para nós é o acesso, creemos, a uma oportunidade que vai dar ao Paraguai, através deste acordo, ao nosso colegio e aos nossos colegas, o acesso a muito por aprender do Brasil. Um país tão grande como vocês, com muita mais experiência neste rubro, com um colegio com muito mais tamanho, com muitos maiores problemas, creemos que pode ser uma escola de aprendizagem para nós. Sem me estendermos mais, querido Daniel, agradecerte por a colaboração em manejar este evento, agradecer ao Dr. Rodrigo de Farias Julião e por seu intermedio a toda a Ordem de Abogados do Brasil em Santos e, por suposto, ao Dr. Richard Geraldo, a toda a Comissão de Relações Internacionais e que, a partir de agora, estas relações com a Cancillería seja uma relação de irmãos. Assim que, também, Embajador, agradecerte a ti e a todo o equipe de Santos e aqui em Paraguai por a oportunidade que nos damos. Muitas gracias e, desde Paraguai, a consideração de todos vocês e, por suposto, ao serviço de lo que necessite. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou passar agora a palavra ao Dr. Rodrigo Julião, à Dra. Maria Lúcia Roubalo, dos quais eu tenho uma imensa admiração, não só por o Dr. Rodrigo ser presidente da OAB Santos, Dra. Maria Lúcia ser vice-presidente da OAB Santos. Ambos já fiz entrevista com eles, para mim foi uma satisfação imensa. trazer esses anos na qual eles estiveram aí no comando da OAB Santos, com tantas coisas realizadas, com tantos eventos, principalmente realizados, principalmente sobre a batuta aí do Dr. Richard Geraldo, que vai falar na sequência. Passo a palavra a vocês e agradeço demais pelo trabalho que vocês têm feito, com certeza absoluta. mais essa conquista. É um grande evento para a OAB, principalmente para a OAB Santos, que capitaneou isso com grande sabedoria e concluiu, principalmente o mais importante, que é o concluir. Muitas pessoas tentam aí fazer esses acordos de germinação, nem sempre conseguem por falta, às vezes, de tempo, falta de interesse, falta de relacionamento pessoal. E eu quero dar parabéns a vocês, que com certeza todos vocês trabalharam para que isso realmente se concretizassem no dia de hoje. A palavra é de vocês. Muito obrigado, Daniel Toledo. Mais uma vez, um dia histórico, não apenas para a advocacia, mas também para toda a sociedade, para a nossa querida subseção de Santos. Cumprimento e agradeço uma vez a oportunidade. Seu programa está aí nos dando essa oportunidade de aparecer para todas as pessoas, não apenas que o assistem, mas também que muito o admiram todo o seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Gostaria aqui de parabenizar e agradecer também, não só a presença na semana passada, mas nessa data de hoje, do nosso querido embaixador Luiz Fernando Ávalos. Com muito orgulho, recebemos aqui na nossa querida cidade de Santos. Tenha certeza que a cidade está e sempre estará de braços abertos, não só a sua excelência, mas a todos os queridos amigos aí do nosso querido Paraguai. Gostaria também de agradecer ao doutor Manuel Rieira, que muito nos orgulha de estar representando todos os nobres colegas advogados e advogadas. Falar que com imensa alegria estamos firmando de maneira pioneira e com certeza o primeiro de muitos acordo de cooperação internacional, para valorizar não apenas a advocacia do Paraguai e também aqui da nossa querida cidade de Santos, mas principalmente toda a sociedade. lembrando que a subseção de Santos está e sempre estará de portas abertas a todos vocês e com muita alegria participo e tenho a honra de presidir aqui a nossa querida subseção, nesse momento histórico, não apenas para a sociedade santista, mas para toda a advocacia. Gostaria também de agradecer aqui ao nosso querido Richard Geraldo, um dos idealizadores desse acordo aqui junto à nossa subseção, parabenizá-lo junto com a sua comissão, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, agradecer a presença da minha querida vice-presidente Maria Lúcia Robala, que logo vai dar um abraço para todos vocês, e dizer que com muita felicidade estamos aqui num dia histórico em prol da advocacia e de toda a sociedade. Fica aqui meus sinceros agradecimentos, fica aqui o nosso pedido que esse acordo continue por muitos e muitos anos e com certeza que quem ganhará não é apenas a advocacia, mas toda a sociedade. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e tenham certeza que a subseção de Santos estará sempre à disposição. Muito obrigado, doutor, com certeza absoluta, é um momento de muito orgulho para todos nós. Vamos agora passar a palavra para o doutor Richard Geraldo, que muitas vezes já esteve aqui no canal conosco, já fez entrevista conosco, doutor Richard, que é super conhecido por todos os advogados, não só em Santos, mas também em São Paulo, pelos seus eventos que são de altíssimo nível, com pessoas de extrema capacitação, que realmente acabam agregando muito ao advogado, que eu acho que é o principal foco da OAB, deveria ser e é o principal foco da OAB. Doutor Richard, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Daniel. Primeiro, tenho que agradecer à diretoria da OAB Santos, sem ela nós não teremos nem a comissão, que a comissão foi criada nessa gestão, com o doutor Rodrigo Julião, que nos deu essa confiança. Agradeço ao embaixador Luiz Fernando Ávalos pelo carinho que teve conosco em fazer esse laço também com o Colégio de Advogados do Paraguai. A você, Daniel, e ao doutor Manuel, o presidente do Colégio de Advogados do Paraguai. A ideia da germinação, em geral, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, na euforia da paz, para ajudar na necessidade da cooperação e reconciliação entre os povos. A ideia da nossa Comissão de Direito e Relações Internacionais, da OAB Santos, é estabelecer a germinação ou parcerias, desenvolvendo assim intercâmbio com as ordens dos advogados estrangeiros. Constituir uma verdadeira rede de advogados em todo o mundo em intercâmbio de experiência profissional. É possível ter um melhor conhecimento mútuo das diferentes culturas, objetos esses que abrangem a maioria das questões profissionais de organizações jurídicas ou processuais que podem ser no interesse de uma ordem dos advogados. O acordo que nós estamos fazendo agora com o Colégio dos Advogados do Paraguai é a nossa segunda germinação. Esperamos que, dessa vez, nós tenhamos um trabalho através das redes sociais, redes sociais, da internet, conseguimos realizar um grande intercâmbio de ideias entre as duas subseções. A organização de seminários de formação e várias reuniões sobre questões jurídicas ou profissionais de interesse comum. Troca e colocação de estagiários. visitas, recíprocos e ordens dos advogados, escritórios, advocacia e judicião para melhor compreender como funcionam os diferentes sistemas de trabalho entre as duas ordens. Então, é um prazer imenso fazer essa germinação entre as duas ordens. Vou passar agora para a nossa vice-presidente, doutora Maria Lúcia Roubalo, para dar a nossa... usar para o final. Bem, inicialmente, eu quero dar boa tarde a todos. Quero cumprimentar o doutor Daniel Toledo, que eu tive a oportunidade de receber numa palestra há muito tempo atrás, lembra que na ordem, foi quando nos conhecemos. Quero cumprimentar o embaixador Luiz Fernando, com quem eu estive aqui na quinta-feira passada. Tive a honra de dividir alguns momentos com ele, com a sua comitiva. Ao colega, posso dizer assim, doutor Emanuel Rierra e seus outros companheiros de diretoria. O meu colega aqui, doutor Rodrigo Julião, que é o nosso presidente. E o doutor Richard, porque sem ele, a gente não estaria vivendo este momento de troca de experiências. Eu tenho certeza que hoje a gente dá o pontapé inicial, já que a gente está na cidade do futebol, do Pelé. A gente está dando o pontapé inicial numa troca de experiências muito rica. Quero, então, desejar aqui boa sorte a todos e que nós continuemos sempre com essa troca de experiências, porque existem pontos comuns e pontos diversos. e a gente conhecer a realidade dos advogados daí, vocês conhecerem a nossa realidade e a nossa forma de estrutura, com certeza vai enriquecer a todos. Muito obrigada e eu me sinto honrada de fazer parte de um momento histórico como esse. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Arrobalo. Para a gente é um prazer imenso, com certeza. Todos os advogados, eu acho que aqui presentes, têm essa satisfação e esse orgulho dessa data e principalmente dessa assinatura. Eu acho que nós poderíamos agora fazer a formalização das assinaturas com a concordância de todos e aí damos sequência ao ato formal. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez por esse ato, com certeza todos os advogados têm muitas razões agora para celebrar. Quero agradecer de novo o nosso embaixador do Paraguai em São Paulo, no Brasil, em São Paulo, o doutor Luiz Ávalos. Quero agradecer o presidente do Colégio de Advogados do Paraguai, doutor Manuel Rieva. Quero agradecer o doutor Rodrigo Julião, doutora Maria Robalo, o doutor Richard Geraldo, que há muito tempo a gente já vem fazendo diversas ações juntos. Muito, muito, muito obrigado a vocês. O AB Santos, parabéns. O Colégio de Advogados do Paraguai, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela reciprocidade que todos nós temos por vocês. Pode ter certeza que muitas coisas virão aí pela frente. Obrigado a todos. Um grande abraço. Parabéns por esse evento. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.